Toda vez essa babaquice não? Vamos ver se estamos online, se estamos ao vivo, se podemos mandar aquele alô. Boa tarde a todos, estamos de volta mais uma vez aqui no solo sagrado, trazendo para vocês o resultado da parcial do mês de junho de 2022, não sem antes fazer as minhas tradicionais explicativas para o público que acompanha o trabalho MJG. Primeiro lugar, na semana passada eu expliquei para todos vocês o momento que nós estamos vivendo aqui nesse trabalho. Vamos divulgar nossas análises, vamos fazer pelo menos mais dois test drives importantes até o fim do ano. Esse ranking acontecerá pela última vez nessa série histórica que já dura mais de cinco anos, você sabe disso. O último programa acontecerá em janeiro de 2023, recapitulando, revisando o resultado de dezembro e na sequência o resultado do ano de 2022 como um todo. Já avisei, já expliquei para os assinantes que o serviço profissional ele permanece então até dezembro. A última parcela será do mês de dezembro de 2022. A partir de janeiro só Deus sabe o que vai acontecer e isso é assunto para um outro momento. É provável e em sendo provável é possível, aliás é o contrário, né? É possível, né? É possível e em sendo possível é provável. Começou bem. Que a gente tenha uma ou outra experiência, uma ou outra tentativa de programas novos, conteúdos novos. Um conteúdo que eu provavelmente vou ofertar para vocês. Primeiro você tem aquele programa piloto e aí a gente avalia. Boa tarde aí para o Top Car. A gente avalia o resultado, se vocês gostaram, o que precisa mudar, se vale a pena continuar. Mas o Idiotofobia que foi criado lá em dezembro e acabou não continuando, apesar de que a ideia do programa em si eu gostei, a gente vai retomar isso daí com o nome, o sugestivo nome, deixa eu ajeitar esse microfone aqui, o sugestivo nome Cortisol. Nós vamos trabalhar ainda o nome, o formato, provavelmente reacts de coisas bem estúpidas para me deixar bastante puto, né? Porque acho que isso é engraçado para todo mundo, menos para mim. Então a gente vai fazer na continuação aí, acho que ainda em julho eu vou conseguir mandar para vocês o primeiro programa e aí nós vamos avaliar se o público gostou, se vale a pena investir no formato, se vale a pena preparar outros programas ou se para por aí. Vai ter entre os reacts coisa de carro, não tem como evitar. Vai ter outro tipo de coisa aí, as babaquices, esse país de merda onde a gente vive. Então provavelmente vamos ter aí um conteúdo bastante de verificado. Em outras épocas eu diria que bastante polêmico, apesar de que hoje em dia eu já não participo mais de polêmica nenhuma. Então vocês fiquem ligados aí que provavelmente nos próximos dias nós tenhamos alguma coisa. E também quero lembrar que esse programa aqui, ele é sobre a parcial de junho, vamos falar sobre marcas e sobre modelos. não fizemos o programa antes porque a merda da Fenabrave não divulgou o resultado, foi divulgar ontem no fim da tarde. E é um horário que eu não tenho disponibilidade de gravar. Boa tarde aí para o Nelson. Alô Nelcito, alô Ferraz. Então a gente teve que deixar o programa para hoje e a gente tem algumas restrições de tempo. Então no máximo cinco para as duas, no máximo a gente está terminando esse negócio aqui. Estamos falando de uma parcial onde aconteceu uma coisa. É isso aí, boa tarde para o William. Aqueles interessados aí, deixa o like, etc e tal. Eu avisei, eu expliquei na semana passada, no absoluto podcast da semana passada, que os vídeos, principalmente os vídeos sobre carro, são desmonetizados daqui para frente. Eu não quero ter nenhum tipo de parceria profissional com os picaretas dessa plataforma. E a gente vai continuar aqui em respeito com o carinho habitual que temos com a nossa audiência. É por isso que eu estou aqui. E este é o programa da Parcial de Junho. Na semana que vem, nós teremos uma análise aí muito mais profunda, com muito mais tempo também para fazer, sobre o semestre janeiro a junho de 2022. Em retrospectiva, uma análise daquilo que se passou e é óbvio que uma perspectiva daquilo que pode acontecer, daquilo que deve acontecer, de julho para frente. incluindo aí, HB20 atualizado, com a frente, como é que a gente pode dizer, reajustada, né? Depois de quatro anos daquela, três ou quatro? Três, né? Três anos daquela bizarrice. E não adianta os picaretas, os vagabundos, as gargantas, as canetinhas, os tecladinhos de aluguel criarem uma situação. A verdade é que o Honda HR-V, ele tem um público, a Honda do Brasil, acabou a pescaria. Infelizmente, a piada, vamos ter que encontrar outra piada agora, com relação ao produto, ao best-seller, como diz o Nelson, da Hyundai do Brasil. Algumas pessoas ignoram o fato que a Honda tem um público que é apaixonado pela marca. É ridículo isso. Eu fico imaginando uma pessoa que descobre que vai ser pai. Aí tem todo aquele trabalho, os exames médicos, aquele exame de ibagem, ibagem, me dá as ibagens, onde você vê lá o teu filho, etc, a tua filha. Aí essa criança nasce, você investe o seu sentimento, o seu carinho, sua grana nessa criança, ela vai crescendo. Aí quando essa pessoa chega na idade adulta, essa pessoa vira um fã de marca. Quer dizer, que desgosto do caralho que deve ser alguém você dar o seu melhor para um filho e quando ele se torna adulto, ele vira um fã de marca de carro. Que desgraça, né? Que coisa horrorosa. Tivemos aqui uma interrupção que eu não entendi o que aconteceu, aparentemente. Deixa eu ver se o áudio está... Eu falei que eu queria ibagem e travou a minha ibagem. Deixa eu ver como é que está o negócio aqui. Legal. Aliás, está alto pra cacete. Áudio ok. O frame não é um frame dos piores. Eu vou tentar. Será que eu tento aqui? Mas o duro é eu tentar e dar pau, né? É estranho que o negócio aqui... Provavelmente vai ficar o canto laranja ali. Deixa eu ver. Ah, que se dane também. Se der errado, a gente... Vamos lá. Vamos tentar de novo. Ao vivo é isso aí. Aquele programa anterior que eu jurava que os caras iam sabotar o nosso trabalho. Nós falamos mal deles por mais de duas horas e deu tudo certo. Aí hoje, que está tudo ok, uma internet maravilhosa, a gente acabou tendo esse problema aí. Para a alegria de zero pessoas, o papai está de volta com a nossa imagem, a pequena calvície aqui. Está valendo novamente. Voltamos. Então, meu pessoal, aquele que ignora o fato de que a Honda tem esse público fiel, cativo no Brasil, e você, como consumidor, não tem obrigação nenhuma de saber disso. Você leva a sua vida. Já dizia minha avó, você veve a sua vida. E uma vez ou outra, você vai lá numa concessionária de carro comprar, fazer um teste. Você não tem obrigação de saber isso. Mas aquele que já trabalhou com carro no Brasil sabe que a Honda tem uma reputação fortíssima junto ao seu público. Então, aquele que tenta inventar uma situação de que o HR-V vai ter dificuldades para brigar com os adversários, porque os adversários têm versões equipadas com motor turbo, desde as versões de entrada, porque o HR-V também terá um 1.5 turbo, que é um bom motor. Mas a questão não é essa. A questão é que o público da Honda, ele ignora, às vezes, qualquer diretriz do bom senso, inclusive pelo preço que a marca cobra, e vai pagar o que a marca pedir, mesmo que isso seja algo na casa dos 200 mil queroses. Então, eu vou querer criar uma situação. Se ela tem o produto, o produto vai vender. E vai vender razoavelmente bem. Dependendo de quando for lançado, vocês vão poder me cobrar aqui ao vivo. Dependendo de quando for lançado, vocês vão falar. Marcelão tinha razão. Bom, vamos então ao ranking das marcas. O que aconteceu em junho? A Shipwagon, a Lacrovagon, ficou em segundo lugar, com bastante folga em relação à Cornulete, que ficou em terceiro. E daí cria uma expectativa bastante curiosa. Você vai ver o Onyx nesse programa aqui, numa posição retratada de uma maneira que você não está acostumado a ver. E você vai ver que, com esse resultado, 15% contra 11,5%, num mês razoável, se a Volks conseguir manter a frente da Chevrolet com uma folga deste tamanho, nós teremos uma briga efetiva pelo segundo lugar antes do ano terminar. Para a alegria do Sandro Racer, que evidentemente já está vendendo as passagens para uma nova caravana. Tem um nome, esse fanatismo, agora eu me esqueci, mas levando volquistas em direção a Aparecida do Norte. Nesse exato momento, a diferença é de cerca de 20 mil carros. A Chevrolet vendeu de janeiro a junho, você vai ver no outro programa. Ela vendeu cerca de 20 mil carros a mais. Então, 20 mil. Se a Volks tirar 4 mil por mês, até novembro, elas vão chegar no fim do ano tecnicamente empatadas. Se tirar essa quantidade aí, tirou aí quase 6 mil, aí em outubro, nós podemos ter uma mudança no segundo lugar. E a Fiat? A Fiat, meus caros, enquanto Volks e GM podem brigar, sim, pelo segundo lugar, a Fiat tem 187 mil emplacamentos, contra 115 e 800 da Chevrolet, 96 e 200 da Volks. Ou seja, a Fiat pode baixar as portas, pode dar férias coletivas aí de 90 dias para a rapaziada, e vai continuar, já é campeã nacional mais uma vez. O que não significa que tenha os melhores modelos, em alguns casos, muito que pelo contrário. Mas o fato é que essa é uma disputa que não existe mais. Uma disputa que nós teremos provavelmente até o fim do ano é entre Toyota, que hoje é a quarta colocada, 90.609, e a Hyundai, que é a quinta colocada no acumulado, porque você está vendo aí em colocação invertida, com 90.378, quer dizer, nós estamos falando aí de 230 carros de diferença. E agora o HB20, se bem que o problema, eu já expliquei, eu falei inclusive no grupo, que o problema da Hyundai, isso aí vale aquele drinking game que eu ensinei para vocês ano passado. O problema da Hyundai não é que o carro era feio e por isso não vendia, muito que pelo contrário, o problema é que os caras vendem tudo que tem para vender. Você vai ver no outro programa, onde a gente vai se aprofundar, que a Hyundai encontrou um caminho muito bem definido, vendas diretas, que nunca foi o objetivo da marca e hoje mais de 50% dos HB20 emplacados no Brasil foram com algum tipo de desconto na venda direta. Os caras mudaram drasticamente o público-alvo do carrinho. E aí fica a dúvida, agora que ele está melhor resolvido, menos feio, será que isso vai mudar de novo? A Chevrolet, que durante uma boa época, 30, 40% do Onix eram vendas diretas, o Onix hoje é um produto que praticamente não vende na modalidade direta. Então a gente vai discutir tudo isso no outro programa, mas nós teremos provavelmente uma briga até o fim entre Hyundai e Toyota. Cada uma tem as suas armas e pode ser que consiga abrir alguma diferença, porque hoje elas estão muito iguais. A Jeep em sexto lugar 11.655 na parcial é sexta colocada no ano 12 mil carros à frente da Renault, mas é preciso dizer duas coisas sobre a Renault, já virando a página também, porque hoje o tempo é escasso. Sobre a Renault, eu vou dizer duas coisas. a recuperação na segunda metade da parcial parecia aquela velha Renault que foi quarta colocada. se a Renault tiver um desempenho desse grau, ela pode voltar à briga. 12 mil unidades para a Jeep, que tem questões na entrega do Compass, mas principalmente tem questões na entrega do Renegade, podemos ter briga pelo sexto lugar, sim, senhor. Vamos aguardar. O outro comentário sobre a Renault que eu preciso fazer é que parece, parece que alguém, claro que isso é uma piada, quem assiste o meu programa é o meu público e ninguém mais, mas é muito provável que alguém na Renault assistiu aos nossos programas, principalmente durante a pandemia, quando alguém levantou a ideia de que a Renault estava querendo subir no salto. A Renault é uma marca que no Brasil ela não tem produto e pior, não tem público para subir no salto. Então, quando eles anunciam investimentos na região do mercado onde a Renault é forte, que são esses segmentos de entrada, você vai ver o Cui de top 10 de novo nessa parcial. A Renault volta a ser um player relevante. A Renault e a Fiat no Brasil são marcas que precisam ter isso muito bem claro. O cidadão, e hoje com a Estelantes isso fica ainda mais flagrante, se o cidadão quiser subir um pouco o sarrafo, ele vai comprar um Jeep. Ele vai comprar dependendo do produto, vai ter, vai ter produto na Peugeot, na Citroën para comprar, vai ter produto na Ram para comprar, é tudo o mesmo grupo. A Fiat não foi feita para vender carro, entre aspas, aí vai de luxo. O mesmo se aplica a Renault. então se a Renault baixar a bolinha, reconhecer as suas limitações de público para quem ela se destina no Brasil, ela volta, você pode ter certeza absoluta disso, ela volta a ser candidata à primeira página brincando. Nós temos a real perspectiva de voltar a ver a Renault naquela outra página a partir de agosto. Você fica seguro com relação a isso. Nissan em oitavo, Peugeot em nono, o Cito em estado de graça, vai até pagar um abono para os seus funcionários lá em Ferraz, porque a Peugeot volta ao top 10, de onde dificilmente voltará a sair. A única ameaça hoje para a Peugeot é a Citroën e o único obstáculo para a Citroën voltar ao top 10 é a Peugeot. Ainda é essa a realidade. Considerando que a Honda, que está aí num décimo lugar, funcionários do Nelcito, todo mundo de Peugeot 208 a partir de agosto. A Honda em décimo, pouquíssima coisa à frente da Citroën, foi aí 29 mais 16 são 47, né? Por 47 carros, a Citroën não entrou no top 10 e tirou a Honda e o Nelcito aí é feriado em Ferraz. Aí acabou a palhaçada, aí é feriado. mas a única questão que vai impedir essas duas marcas de juntas voltarem de mãos dadas, Merci, ao top 10 chama-se Honda. e se o HR-V vier ao mercado até agosto, eu não vejo muita possibilidade de Peugeot e Citroën juntas neste ano de 2022 ocuparem com tranquilidade lugares no top 10. Mas se a Honda demorar, que não é o que deve acontecer, mas se a Honda demorar, aí nós teremos momentos onde Peugeot e Citroën estarão juntas entre as 10. E a Kaoa Chery? O que que eu tenho a dizer sobre a Kaoa Chery? Se aproxima com muita velocidade o momento onde a Kaoa Chery desapareça do nosso ranking. Aí se a gente fizer questão absoluta de ver a Chery nós teremos que fazer um ranking com 15, depois com 20, depois com 30. A Chery ficou em 12º lugar e a Mitsubishi em 13º ficou com 2.240 carros, claro que ainda uma distância considerável, estamos falando aí de 660 automóveis, o que para a Mitsunisho não é pouco, mas é um fato iminente que a Kaoa Chery o sonho acabou, tá? Vamos usar aqui as palavras como devem ser, o sonho de grandeza morreu junto com o doutor Kaoa no ano passado, a Chery dentro de pouco tempo, meus caros, estará fora do top 12. Como o William está dizendo, é uma argumentação velha nossa aqui, o HRV vai ter o frescor da novidade e é um produto de uma marca que tem um público absolutamente cativo. Esse é um detalhe crucial. A Honda tem um público no Brasil que é, você vai falar, nossa, que ridículo, mas é assim que funciona, é um público apaixonado pela marca. e você pode ter certeza que tem gente que está, deixou o telefone lá para o concessionário para receber uma ligação assim que o carro chegar, sabe aquela coisa? Quer dar uma olhada, já vai assinar o cheque, é assim que funciona esse pessoal. Eu não estou aqui para discutir isso. Você vai perguntar se eu acho ridículo ou não, acho que eu não preciso nem responder. Mas é assim que funciona. Então, antes da gente ficar aqui imaginando coisas que acontecem ou não, a gente tem que dizer aqui para vocês, se a gente concorda ou não, é irrelevante. O fato é que é um consumidor que está em estado de êxtase. Aquele balanço tradicional, tivemos uma queda. por que que o Big Six teve 3 quartos do mercado e o Big Ten apenas 9 décimos? Justamente por causa da Citroën, Kaoa, Mitsubishi e Ford. Todas essas marcas tiveram uma parcial acima de 1%. Para ser mais exato, para ser minucioso, como a gente gosta de ser aqui. Citroën, 2,4. Chery 1,8. Mitsubishi 1,4. Ford 1,2. E ainda teve a BMW com 0,9. Ou seja, só aí você tem 4,2, 5,6, 6,8. 7,7% do mercado entre essas 5 marcas. Repetindo, Citroën, Chery, Mitsubishi, Ford e BMW. é muita coisa. Habitualmente as marcas fora do top 10 respondem por 4%, 3 pontos alguma coisa dessa vez foi quase 8%. Então, daí se explica essa redução. Os outros totais aí, nós temos a Stellantis com 34%, um em cada três carros ou é Fiat ou é Jeep ou é Peugeot ou é Citroën ou é Ram. Volkswagen, o grupo Volkswagen, 15,4%. No mês, nós tivemos uma redução de 2,4% em relação ao mesmo período 2021. E no ano, eu lembro a todos que 2021, nós tivemos a quebra do paradigma de 1 milhão de unidades em junho. Em 2022, nós só teremos esse paradigma quebrado lá no finalzinho de julho. Para que tenhamos sempre aquela noção, porque tem uns picaretas que querem dizer que a coisa está maravilhosa. e outra coisa também, aquilo que eu falei do filho, você vê o exame de imagem do teu filho e depois ele virar adulto, ele torcer para a marca de automóvel. Uma outra coisa também que é de matar qualquer pai de desgosto é o camarada que comemora essa redução no preço da gasolina no Brasil. Que país de merda, que povo desgraçado de merda é o povo desse país. Apenas para deixar registrado. Carros. Os 30 carros mais emplacados da parcial tem aí a liderança da estradinha. Nós vamos fazer uma outra brincadeira, quem não se lembra do power ranking? Power ranking que despertava o gatilho nos fãs de marca. Eu lembro um fã de marca que vinha aqui, evidentemente já foi bloqueado, já foi pra puta que eu pariu, ele vinha aqui e ele queria contestar o porquê que a Chevrolet não estava bem classificada no ranking. E a gente vai fazer um critério de pontuação para explicar para vocês o movimento do mercado. E aí você vai entender que a estrada teve um semestre espetacular. Logo em seguida, logo em seguida mesmo, com uma diferença pequena, goleta. Desses 9.400, quase 8.000 foram venda direta. Evidentemente, para o público consumidor final, não dá para você acreditar muita gente se deixando levar para um carro que não tem mais componente nem técnico mecânico nenhum que venha atrair o consumidor. Praticamente. Mas, naquela picaretagem de dividir o mercado, separar as picapes do resto, a goleta foi o carro mais emplacado do Brasil. Você buscar, é preciso buscar, coisa de 8, 7, 8 anos, a última vez que a goleta ficou em primeiro lugar. Só que na época ficava em primeiro mesmo. agora ficou em segundo que os picaretas descobriram que dá para você fracionar o mercado para dizer que o carro que você quer, que a marca que você quer lidera alguma coisa. Inclusive, se adotarmos esse critério, venda de carro para consumidor pessoa física, quem lidera é a Chevrolet, que está em terceiro no ranking. A Fiat, não fossem Estrada e a Toro, que tem uma solidez absurda, embora não seja mais um grande destaque, mas é um veículo que tem um público consumidor também já muito bem resolvido. Independente das críticas, das piadas sobre tração, 4x4, botar esse tipo de carro na terra, piadas que você já certamente já viu, já ouviu em vários lugares. O fato é que a Toro é um sucesso de mercado. E aí a gente vai dizer é um puta carro eu não penso assim, não tenho esse otimismo não. Mas é um baita de um produto, aí sim, é um baita de um produto e é um dos grandes responsáveis por essa fase da Fiat de volta à liderança. T-Cross, muito bem, a Volks, depois de séculos, né, é a primeira marca que tem que tem o seu segundo carro melhor classificado aparece antes do que qualquer outra. Aí você tem Jeep Compass, o Cronos, mas o que que o Cronos está fazendo aí? A Fiat, 10 anos já de HB20, 10 anos de Onix, 2012, teve uns lançamentos bastante relevantes para o mercado. e o Cronos está em sexto, eu, aqui, não escondo que acho que dentro dessa categoria é um carro muito interessante, mas a classificação dele tem uma razão óbvia de ser. A Fiat foi bastante agressiva, inclusive para o consumidor final, numa oferta aí do Onix, do Cronos 1.3, sendo vendido a menos de 80 mil queroses, 77 mil para ser mais exato, o que, dado a realidade atual, colocava o Cronos em pé de igualdade com produtos muito abaixo dele enquanto carro. Então, uma das razões a Estelantes disponibilizou, acredito que um lote com uma condição financeira bem interessante e o resultado apareceu. Veja o que é o estado de graça. O Cronos nunca foi um carro mal precificado desde quando chegou, mas esse resultado a Estelantes hoje consegue realmente um sucesso expressivo com praticamente todos os seus carros, tirando tirando aquele que devia ser o melhor em vendas e que sofre um ataque inclusive dentro do próprio grupo Terril. Você sabe de quem eu estou falando? Mas ele vendeu tão pouco que a gente vai demorar um pouquinho ainda para falar daquele que veio para o lugar do palio, para o lugar do ponto, para o lugar do bravo e que devia ser líder de mercado conseguiu uma vez em uma parcial a liderança? Esse vai mal. O Creta por sua vez muito bem. Nessa bizarrice o Creta foi o automóvel brasileiro. Presta bem atenção como é bizarro. O Hyundai Creta estou até localizando aqui a quantidade. Ele foi o automóvel mais vendido para a pessoa física no Brasil em junho. É um carro feio para burro. Você imagina se fosse um carro esteticamente bem resolvido. O brasileiro gosta de carro bonito. Você tenta imaginar. O Gol teve 7.600 vendas diretas. O Creta emplacou um total de 5.900. 4.733 unidades pessoa física. Para que você tenha ideia a estrada e a estrada melhorou demais esse índice. A estrada emplacou 3.520 carros para a pessoa física. Ou seja, Creta seguido pelo Tracker seguido pelo Pulse seguido pelo T-Cross e na sequência o Corolla Cross. Os 5 automóveis mais emplacados para a pessoa física no Brasil chamado varejo são 4 crossovers e um SUV compacto. Então não dá para discutir que a preferência do consumidor brasileiro por esse tipo de carro está se tornando mais flagrante do que qualquer outra coisa. E mesmo considerando o mercado de uma forma geral você vai ter aí T-Cross, Compass, Creta, Tracker e Pulse. Eles são 5 entre os 10. Considerando que temos uma picape, temos um subcompacto, temos dois hatches e temos um sedã, não resta dúvida que é o veículo preferido pelos brasileiros nesse momento. Destaco a recuperação do Quid, a fábrica voltou a produzir ao brasileiro, sabe aquele pessoal? Ah, o brasileiro acordou, parou de comprar essa merda, não tinha para comprar. A partir do momento que tem para comprar, nono lugar aí, muito bem classificado. Décimo primeiro, Mobi, esse foi mal. A Fiat, naquele processo de tomada de decisão, onde os carros que vendem mais e lucram mais, eles têm preferência na hora que chegam as peças que estão em falta, dessa vez o Mobi ficou mal classificado, ficou inclusive atrás do Quid. a Toro em décimo segundo, 208 aparecendo em décimo terceiro lugar, olha que segunda parcial excelente, Nissan Kicks, décimo quarto, Jeep Renegade, não sai daí também, Décimo quinto, Chevrolet Onix, é péssima parcial. No ano passado, houve aquela desculpa toda, e não era algo fora de cabimento, mas isso é uma desculpa que durou o ano inteiro, aí não tem desculpa, aí é um resultado, você vê a Tracker bem, a Tracker nos últimos meses vem se consolidando como o Chevrolet de maior sucesso no Brasil no momento. Papai dizia que essa geração e se vier a Montana dentro dessa mesma linha de raciocínio, a Montana é um produto que alguém vai sair do top 30 porque a Montana vai entrar, isso aí indiscutivelmente. Corolla Cross, o da marmita pintada de preto, Onix Sedan, Hilux e Corolla Sedan, Corolla comum, 3.800, portanto, abaixo daquela meta, bem que era outro momento, né, das 4.000 unidades, Corolla não bateu a meta, alguém certamente foi demitido. 21º Citroënse é 4 Cactus, Nelson rindo à toa, lá na mesa de controle, Voyajão, 12º, Fiat Argo, 23º. Pra quem nasceu pra ser líder, ficar em 23º, hein, que situação lamentável. E que futuro nebuloso tem o Argo, né, porque, a partir do momento que não foi disponibilizado pro Argo tudo aquilo que se esperava, os anos se passaram, a concorrência se aperfeiçoou, se a mãe de Ná fosse viva, ela diria que ela vê uma nuvem preta, rudiano, o Fiat Argo e é por aí que vai funcionar. Chevrolet S10, CPF na nota da Hilux, Nivus também não tá sendo produzido, por isso teve uma queda bastante expressiva, só que pro Argo o Facelift só não basta, né, a Fiat vai ter que ser um pouco mais criativa e vai ter que ser um pouco mais ousada do que isso, se ainda tiver planos reais pra esse carro no mercado brasileiro. começo a ter dúvidas com relação a isso. HB20 Sedan sempre por aí e é preciso que se diga que nessa história toda do HB20 mudar, o Sedan ficou bonito e é claro que não basta ser bonito e o problema desses carros não é beleza, é falta de possibilidade de entregar mais, mas ficou apenas a título de informação, quem ainda não viu, o HB20 Sedan ficou bem bonito. Honda City logo em seguida, Toyota Yaris, esse é o maior pista fria do mercado, que piada que é o Toyota Yaris, mercadologicamente falando, os outros carros muito mais caros e vendendo muito mais, capacidade produtiva, tudo à disposição, é preciso que se toque, vamos botar aqui, que se toque o dedo na ferida, o fiasco comercial que é o Yaris, como carro nem vou comentar, uma lástima, como produto comercial, fiasco absoluto, da Toyota, uma derrota, porque quem acha que os caras podem lançar uma caixa de fósforo sobre rodas, calma, é Fashion Top 30 Renault Duster, que hoje já não é mais tão feia, e Mitsubishi L200, de novo, você vê que nessa coisa toda do mercado, e nós vamos falar sobre isso logo logo, porque existe a tomada que ocorreu por parte dos crossovers, os hatches de tamanco tomaram o mercado brasileiro, mas um outro detalhe importante ressaltar, é que as picapes tem ressurgido forte, e é por isso que eu digo, a Chevrolet pode, se for rápida, se for inteligente, recuperar muito terreno com a nova Montana, talvez, um dos lançamentos, eu acho ainda que o HR-V, pelo tipo de público que está ali ansioso pelo carro, mas a Montana também é preciso que se diga, é um lançamento a considerar se realmente acontecer, Citroën C3, se acontecer, são três aí dos principais players que podem chegar no Brasil no segundo semestre. Esse foi o top 30, destaque negativo, olha, eu comecei em fevereiro de 2017, né, nosso primeiro programa dessa natureza aqui é fevereiro de 2017, quantas vezes nesses cinco anos e quase cinco anos e meio você me viu falar tirando o ano passado, mas eu vou repetir, o problema do ano passado era uma restrição, era uma contingência muito mais grave, hoje você não ouve falar de problemas no mesmo nível e o Chevrolet Onix foi o carro que mais caiu em junho com relação a maio, é, segura para ele não ir ribanceir abaixo e desmanchar lá embaixo, que situação, hein, muito intrigante, e por outro lado, para a gente terminar o programa em alto astral, você já deve ter percebido, por que que a gente fala primeiro da maior queda e por último a gente coloca a maior alta, porque a gente quer terminar o programa sorrindo, e eu tenho certeza que Nelson Aissum mais do que qualquer outro, comemora esse resultado, ele vai dizer todas aquelas coisas que a gente já conhece, que o carro tem muita qualidade, que o acabamento é muito bom, que não sei o que, que tem o THP, tudo isso é verdade, mas o que de fato fez com que o C4 Cactus voltasse a ser relevante, porque ele foi na época do lançamento, é claro que foi uma gestão muito mais competente do que daquela véia lá que não sabia fazer o Oco Copo, em homenagem aqui ao Copo, vamos tomar, vamos molhar as ideias aqui antes de terminar. então, meus queridos, este foi o grupo da elite comercial brasileira no mês de junho, eu vou lembrá-los, vou fazer aqui para terminar as mesmas considerações que fiz no início do vídeo, esse foi o ranking de junho, a gente vai ter ainda o ranking do semestre, o último vídeo que vamos gravar e disponibilizar será sobre o ano de 2022 que será lá em janeiro, nós continuamos com o serviço de conteúdo profissional por assinatura até dezembro, nós teremos também novos programas aqui com reacts, com variedades para a gente ver qual é a resposta que o público vai nos dar. Desejando a todos uma excelente tarde de quarta-feira, vamos que vamos para a luta, para a batalha, para a guerra, tudo aí que você já sabe, um grande abraço, o grupo evidentemente vai repercutir tudo isso no decorrer da tarde, a gente se vê no próximo programa. Até!